E as câmeras procuram Neymar Júnior, torcedora com a bandeira, com o coração, toca a Seven Nation Army, White Stripes, pra galera cantar o riff. Rafa Marques é mais uma vez o capitão da seleção mexicana, a quinta Copa do Rafa Marques, jogador de 39 anos, Brasil jogando com Alisson no gol, Felipe Luiz ao lateral esquerdo, a zaga tem, Miranda com a 3, Thiago Silva com a número 2, Wagner é o lateral direito, Neymar joga com a 10, está pendurado, Casemiro também pendurado, é o número 5. Rapita o Juiz, bola rolando, saída do... Jogada de ultrapassagem, o cruzamento, olha a sobra mexicano, chute cruzado, chegou batendo com tudo, o Lozano... ...do time do Tite. Fagner pela direita, cai Fagner, com a marcação do Tite Arito, tem falta no Fagner. O Juiz acabou dando o tiro de meta, está aí o Osório, zero, o México também, zero, o Willian dispara na direita, Paulinho pede, vem, encara, passa, vela, ele é bom jogador, na linha de fundo, é escanteio. O Osório prometeu e o México ataca. Brasileira, e tacou Neymar na entrada da grande área, ajeitou, bateu, cruzamento mais aberto, tentativa de cabeça para o meio, Tite Arito, dividiu com Alisson, tem falta. Na cabeçada do Salceda, a bola sobrou com o Tite Arito, já havia impedimento. Carlos Vela, faz o cruzamento, bola para o Lozano, bola acabou passando ali, chega na direita. Vela na entrada da grande área, olha a chegada, a Herrera, tenta dar uma entortada nele, corta, passa bonito, Neymar, bateu para o gol, o Tioa! Valeu o talento do Neymar, o Brasil insiste, Felipe Luiz dentro da grande área, Felipe da grande área. Vela, ainda ele, o toque para trás, Coutinho! Vela, está livre, o Vela aqui na esquerda, bateu para o gol, Fagner está dando espaço para o Vela. Pode ser perigoso o ataque da seleção brasileira, o William deu uma pedalada, tenta o cruzamento, com categoria, passa pelo Felipe Luiz, Lozano cruzando, toque atrás, Gabriel Jesus, driblou, bateu para o gol, Rochoa, Coutinho, olha a sobra, na marca do pênalti, ninguém, tirando a Herrera. Arranca para a entrada da grande área, ajeitou, Coutinho, Casimiro dentro do Tioa, Gabriel Jesus bateu para o cruzamento. Neymar, falta no Neymar, e o primeiro cartão amarelo do jogo para Álvares. Terceira falta que o Neymar leva, essa é a mais dura, por isso o amarelo corre. Neymar, lá vem Neymar, batendo a pauta, Neymar, sobre o gol do México, tiro de meta para o Tioa. Sendo mostra bem a cobrança do Neymar, o goleiro mexicano estava no lance, nenhum perigo. Estabilizar a marcação do México. Quem sabe agora, quem sabe agora, Casimiro, dá, encara, pate para dentro o William, o cruzamento, Tioa não deu rebote. Bola fica com o goleiro mexicano. A ela na marcação, Neymar, Coutinho pediu bola para Rosano, brilhou no último campeonato holandês, passe errado, Felipe Luiz, amarelo para Felipe Luiz, chegou um pouco atrasado. Mesmo tom do amarelo para o Álvares, falta dura, o hábito está tentando se da mexicana. Está uma loucura isso, o cruzamento, bola fechada. Vamos chegando ao fim do primeiro tempo, o Brasil zero, o México também zero. A pinta o juiz, sem acréscimo, termina o primeiro tempo. Jogo duro para Neymar, jogo duro para Thiago. O México fez um bom primeiro tempo contra a seleção brasileira. Zero a zero. O Brasil volta igual, volta com o mesmo time. Entra na grande área, Felipe Coutinho, ajeitou, é para bater, Coutinho! Ochoa, Ochoa! É do jeito que o Coutinho gosta. É escanteio para a seleção do Brasil. Lance perigoso para o Gajardo pelo meio. O ataque mexicano pode ser perigoso, o Gajardo na entrada da grande área. Mais uma bola que não chega no gol brasileiro, mas o lateral esquerdo dominou pelo meio, levou vantagem e chutou para fora. É o que o México quer. Faz o lançamento para o Fagner, bolão para o Fagner na linha de fundo. Achou o Neymar, na boa. Vai bater para o gol, Neymar? Coloca o Neymar! Neymar! É o Alcanhar, deixou na boa, deixou para o Willian, botou na frente, ficou cara a cara, bateu para o gol! Gol! É do Brasil! Neymar! Ele vibra demais, pede silêncio. É erguido pelos companheiros. Neymar! No ombro do Paulinho! O torcedor brasileiro vai à loucura aqui em Samara. Neymar! Neymar! Ele começou o lance, acreditou até o fim. Veio para a finalização. Um para o Brasil, zero para o México. De calcanhar, Neymar para o Willian. Isso para o Willian. Ninguém até o momento. Teve falta, né? Duas vezes o Herrera puxa o ombro do Willian. Quem é que para o Willian? Amarelo para ele, amarelo para a Herrera. Neymar, falta para o Brasil, cruzamento na direção. Fagner passou. Bola para ele. Fagner, o toque é para o Paulinho. Oxoa! Quase o segundo do Brasil. Salcedo para frente. ...do México. Olha o guardado na entrada da grande área. Bateu. Jonathan. Lozano. Agora é perigo, hein? Agora sai o cartão para o Casimiro. Está fora do próximo jogo. Vem para a entrada da grande área. Lozano. Seu para o gol, explodiu na marcação. Carlos Vela na sequência. Alisson é muito grande. A bola veio em cima dele. É escanteio para o México. Chute. William. Paulinho pediu. William pedalou. Bateu para o gol. Uma pancada. Era isso que a gente pedia do William. Lédio Carmona. Melhor tempo do William na Copa até agora. O Jesus está livre. O William puxou para o meio. Faz o toque. É para o Neymar. Bateu para o gol. Para fora. Teve desvio. Tem escanteio. Belíssimo contra-ataque da seleção brasileira, Lédio. De novo com ele. De novo com ele. Para ficar na boa. O William ajeitou. Bateu. Ativa no alto. Passou pelo Salcedo. Lá e um. Cruzado. Sobra brasileira. Paulinho. Neymar. Falta do Salcedo. Amarelo para Salcedo. Pelo Nesco. Aqui no meio. Lozano. O cruzamento. Jimenez bateu. Lozano gosta. Consegue o domínio dentro da grande área. Busca a linha de fundo. Lozano cruzamento. Era para o Jimenez. E é tiro de meta. Tiro de meta. Brasil. Wagner fica na bronca. Do Brasil com o México. Vamos ter um aquecimento também para a Japão e Bélgica. Que jogada do Thiago. Foi muito criticado na Copa de 2014. Ele era o capitão. Está fazendo uma Copa impecável até o momento. Thiago Silva. Firmino subiu ali no bolo. Bola levantada. Alisson. Alisson dá um soco na bola. Bola Brasil. Já vi impedimento. Já vi impedimento. 41. O tempo vai passando. Quando a bola sobrou com o Jonathan Luiz Santos. Tem cruzamento. Boa bola. Para o Herreira. Na linha de fundo. Tem cruzamento. Neymar. Neymar. Arrancou. Fica em cada cara. Bateu para o gol. Onde olha o gol. Gol. É do Brasil. Roberto Firmino. Firmino marca o segundo. Firmino. Aproxima demais o Brasil da classificação. Roberto Firmino. Brasil 2. México 0. Roberto Firmino acreditou. O Neymar domina. Condição legal. Salcedo dava condição. Domina lá em um. Jimenez perde. Tem cruzamento. Jimenez subiu o drible. Bom desarme. E vai terminar o jogo. Acabou. O Brasil passa pelo México. No primeiro jogo de mata-mata aqui na Rússia. Neymar comemora demais. Neymar fez o primeiro. Firmino marcou o segundo. Brasil 2. México 0. Vale o pico para cima. Vale a festa brasileira. O Brasil está nas quartas. Jogo duríssimo. O México fez uma grande...